Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, falando hoje sobre o convite de Jesus e o seu lamento sobre as cidades da Galiléia. Nós concluímos o programa de hoje convidando, concitando e chamando você que nos assiste para atender, para ouvir, para refletir sobre esse lamento de Jesus. O que temos feito em nossa vida para que Jesus não se lamente, não sofra pela nossa indiferença? Na verdade, o Evangelho está aí, a história está aí. Nós precisamos, quando a gente vê Jesus dizer no Evangelho de Mateus, que o Filho do Homem foi justificado pelas suas obras. Pelo efeito de tudo aquilo que Ele plantou, já justifica a sua passagem entre nós. E nós? Qual é o efeito que nós estamos causando sobre o que Jesus plantou em nós? Ali perto de Cafarnaum, onde Jesus lamenta essa região de não ter aceito a sua mensagem, não ter se convertido como deveria se converter em Nazaré, na Galiléia, na sua cidade natal, que foi do mesmo jeito, que Ele também lamentou e criou o provérbio de que ninguém é profeta em sua terra. E foi para Cafarnaum, que também não ouviu a sua mensagem, foi para Bethsaida, Tiberias, Megidala, todas aquelas regiões, o Monte das Beatitudes, ali, ao lado também do Mar da Galiléia, e nada, tudo em frutífera. Jesus deve ter sofrido bastante, meu caro telespectador, tentando trazer para nós este chamamento, e nós continuamos indiferentes, dando-lhe as costas. Nós precisamos pensar fortemente sobre isso. Você que é cristão, não importa a corrente religiosa que você milita, você tem que perguntar, e você mesmo responder, se você é um líder religioso, um pastor, um padre, um bispo, um arcibispo, não importa. Se você se candidatou, e hoje é um representante do Evangelho de Jesus no Ocidente, pergunte a você mesmo e responda. Qual tem sido os frutos do meu conhecimento de Jesus para aqueles que me cercam? Responda, não quero saber da sua resposta. Responda para você, porque Jesus precisa de uma tomada de posição nossa urgente. Nós estamos vendo que o mundo, há um preparo breve para as mudanças neste planeta. É lógico que eu não vou cair na incoerência de marcar datas, como muita gente tem falando aí. Não vou fazer nunca isso, porque Jesus diz lá no Evangelho de Mateus capítulo 24, que a ninguém é dado saber o dia nem a hora. Portanto, não se preocupe, meu caro telespectador, com data. Se preocupe com você. Porque Jesus, no meio de tudo isso, disse que quando chegasse a hora, a gente não deveria mudar, permanecer fiel. Porque aquele que perseverar até o final, este vencerá. É isso que é importante da gente refletir agora. Que Jesus não desejou nada ruim para aquelas cidades. Mas ele estava vendo o que iria acontecer. E com certeza nós, hoje, eu, você e muitos dos que estamos aqui, fomos aquela geração de meninos indiferentes à passagem de Jesus ali. que nos chamou e nós não nos destinamos a atender o seu chamado. E eu, particularmente, lamento muito por isso. Que eu me incluo entre um desses. Nós não temos, depois de conhecer uma doutrina como é o Espiritismo, a gente não pode dizer que não conhece o caminho. Nós temos a reforma íntima, nós temos a ciência, e nós temos a moral evangélica chamando a cada um de nós para a mudança, para a reforma interior. A voz, como diz Kardec, na nossa consciência, nos chama à mudança. Não poderemos nenhum Espírito alegar desconhecimento. Porque nós temos o conhecimento. Nós temos o conhecimento da imortalidade da alma, da lei moral de causa e efeito, quem planta vai colher. Nós temos o conhecimento de que toda semeadura tem uma colheta, de acordo com o solo em que ela é plantada, como diz Jesus, no capítulo 13, que nós vamos entrar nele brevemente, para falar sobre as suas parábolas, a riqueza dos ensinamentos dessas parábolas de Jesus. Portanto, tenhamos todo o cuidado, meu caro amigo, espírita ou cristão, não importa. O chamado de Jesus não é para espírito, católico, protestante, ateu, não. Para todos. Porque ele diz que na hora do julgamento, o que vale são as nossas obras. Por isso que ele diz que o Filho do Homem foi justificado pelas suas obras. Portanto, vamos ter cuidado para não sermos vítimas do lamento de Jesus. Vamos acompanhá-lo, vamos segui-lo o quanto antes. Ouçamos o seu chamado. Ele está convidando você, está convidando os seus familiares a uma mudança, a uma reforma interior, através da sua mensagem, do seu Evangelho. Lamento, Corazin, Betisaida, João Pessoa, Recife, Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, o Brasil como um todo. Jesus lamenta aqueles que, indiferentemente à sua mensagem libertadora, não sabem, não tomam posição e não procuram seguir os seus ensinamentos libertadores no seu roteiro de luz, que é o Evangelho. Reflitamos sobre isso, sobretudo nós espíritas. Mais uma vez, não me canso de dizer, não podemos alegar a ignorância. O espírita tem conhecimento suficiente, não é que sejamos melhores do que os outros. Pelo nosso conhecimento, nós somos muito mais responsáveis do que os outros. Portanto, façamos o que Jesus nos orientou, vigiemos e oremos, para que amanhã Ele não lamente o tempo que dedicou em vão e em frutífero sobre todos nós. Fiquem com Ele no coração, na mente. Um beijo e até o próximo programa. Muita paz para vocês. Muita paz para vocês.